Oi, gente! Mais um vídeo aqui pra vocês pro canal. Tô aqui no shopping, gente. Agora são meio-dia. Acabamos de chegar e eu vou dar uma olhadinha agora. Hoje eu estou assim, com o pichão de ano novo. De Natal, né? Foi minha roupinha de Natal. Muito rápido. Dá oi pro pessoal do canal. Chegamos aqui no shopping agora. Norte Shopping. E nós vamos aqui. Vou dar uma olhadinha. Algumas coisas. Vocês vão saber o que é. Se vocês continuarem e assistirem o vídeo. Vamos lá comigo. Bom, gente. Agora são meio-dia e meio. A gente vai papar antes de andar aqui no shopping. Porque senão daqui a pouco vai ficar complicado. Porque a praça da alimentação já começou a ficar lotada. E nós vamos aqui. Deixa eu botar aqui a comidinha pra Matheus. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês mais algumas coisas aqui de hoje. E explicar por que que nós viemos no shopping. Então, pessoal. Agora eu vou revelar pra vocês um dos motivos pelo qual nós viemos aqui ao shopping. Porque ontem foi dia das crianças e Matheusinho veio escolher o presente dele. Do dia das crianças. Tá ali já na mão do pai. Né, filho? Gostou? Então, esse é um dos motivos. Porque ontem nós trabalhamos. Tanto eu quanto o pai dele. Então, nós combinamos com ele de vir hoje. Pra ele escolher o presente pro dia das crianças. Já meu filho tem oito anos. Então, mais do que merecido. Então, é isso, gente. Daqui a pouco eu falo pra vocês o segundo motivo pelo qual nós viemos hoje ao shopping. Acompanhem aí. Daqui a pouco eu volto. A outra coisa que eu vim ver aqui no shopping, gente, foi uma cômoda pro quarto do meu filho. Eu tô imaginando uma cômoda assim. Só que eu tô achando essa muito alta. Na cor branca, claro. Mas não tem nenhuma exposta aqui na cor branca. E eu tenho que comprar também uma cama de solteiro pra ele. Então, eu tava dando uma olhada nas boxes. Mas eu não vou querer boxe. Porque ele já tem um colchão. E o colchão é novo. Então, eu tenho que comprar só a cama mesmo de madeira. Mas também não tô encontrando. Só no site que tem. Então, essa parte. Essa parte aqui, a gente não conseguiu. Vou dar uma entradinha em outra loja. Mas provavelmente também não tenho. Porque é da mesma rede. Então, é isso, meus amores. Daqui a pouco eu volto. Então, gente. Eu dei uma entradinha aqui no Carrefour. Pra comprar umas coisinhas que estavam faltando lá pra casa. E a gente já vai embora. E depois eu falo melhor com vocês. Bom, pessoal. Agora a gente tá indo embora. Cansada aqui. Porque a gente pensou que o carro tava lá no primeiro andar. E a gente desceu. Depois que a gente lembrou que o carro tava no segundo. Eu ganhei o presente do dia. Me escrevi um somente. Cheguei em casa e vou mostrar pra vocês. Já louca. Tem gente ali me olhando. O estacionamento tá vazio ainda. Hoje é domingo. Mas como tá acesa. São três horas. Agora são três horas. Lá de baixo geralmente fica mais cheio. Agora eu tô indo pra casa. Chego lá e falo mais com vocês. Vamos lá. Oi, gente. Acabamos de chegar em casa. O Matheusinho já tá abrindo aqui o presente dele. Porque ele não tem paciência de esperar. Então eu tô ajudando ele aqui a abrir. Opa. Desculpa, filho. E mostra pro pessoal ter outro presente. Que foi a mamãe que deu. Esse foi eu que comprei. Esse aqui foi o papai que deu hoje. Foi um mini game. Um mini... Deixa eu mostrar aqui, gente. É... Eu comprei no marketplace do Facebook. Tem os lugares que vendem. Então é muito legal. Deixa eu ligar aqui pra vocês verem. Deixa eu escolher. Liga aí, filho. Pro pessoal ver. Olha, gente. É assim, ó. Tá passando o jogo no Flamengo. Vocês me desculpem aí. É assim, ó. Aí tem vários jogos. Aí é só a criança escolher qual o jogo que vai querer. E jogar. Então agora eu vou abrir aqui. Ajudar ele a abrir aqui os brinquedinhos dele. Vou guardar. Tá, pode desligar. Vou guardar as compras, né? Que nós fizemos. Tem coisa de geladeira lá. E daqui a pouco eu volto. E daqui a pouco eu vou abrir aqui. 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 E daqui a pouco eu vou abrir aqui.